O Procon Pernambuco realiza um mutirão de renegociação de dívidas. A ação começou hoje e vai até a próxima quinta-feira. A repórter Priscila Assis traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Priscila. Boa noite, tiro pra você, boa noite pra todo mundo. Olha, o mutirão está sendo realizado na FECAP, né? A Faculdade de Ciência da Administração da UFPE, que fica ali na Avenida Esporte Clube do Recife, bem em frente ao Clube do Esporte. Eu vou conversar agora com o secretário executivo de Justiça e Direito do Consumidor, Anselmo Araújo. Muito boa noite. Queria que o senhor explicasse pra gente qual a grande vantagem dos consumidores fazerem as negociações até a próxima quinta-feira, durante o mutirão. Boa noite. Nós estamos oferecendo esse mutirão justamente pra que os consumidores possam fazer negociações diferenciadas do que eles fariam se fossem utilizar os canais normais de negociação com as empresas. Então, nós temos empresas de telefonia, bancos, Compesa, e os consumidores que desejarem quitar suas dívidas, negociar suas dívidas, eles podem se dirigir à FECAP, de hoje foi o primeiro dia, até a quinta-feira, pra que possa resolver suas questões, suas pendências. A secretaria também está contando com o apoio da Defessoria Pública, não é isso? Isso, é um apoio muito importante da Defessoria Pública. Estiveram lá hoje, eles vão estar lá amanhã e depois, porque como o trabalho do PROCON é um trabalho administrativo, caso precise ajuizar alguma demanda, a Defessoria nos está dando esse suporte pra que o consumidor não saia de lá sem ser atendido. E quem é que pode receber esse atendimento? Qualquer endividado, não precisa de agendamento, pode chegar lá por ordem de chegada, nesse horário, das 9 às 13 horas, e não há nenhum critério de ter uma dívida grande, uma dívida pequena, uma dívida, várias dívidas. Nós estamos lá pra atender a todos os consumidores que for que necessitarem. É preciso levar algum documento? Os documentos necessários são os documentos pessoais básicos, identidade, CPF, comprovante de residência, e algum documento que comprove a questão da dívida. Vocês acreditam que dessa forma é mais fácil pro consumidor negociar, até porque pela presença do PROCON vai se facilitar e fazer tudo dentro da lei? Facilita bastante, porque o PROCON, ele garante justamente esses direitos do consumidor. Ele está ali pra fazer esse trabalho social, acompanhado também da Defensoria Pública, pra que o consumidor nessa negociação tenha maior vantagem do que se ele fizer uma negociação normal sem esse apoio. Muito obrigada, Sérgio, pelos esclarecimentos. Então, Ciro, fica aí, né? Essa sugestão até a próxima quinta-feira, lá no prédio da FECAP, das nove da manhã até aí a uma hora da tarde. É com você.